Os que ouviram o Evangelho é o tema da nossa mensagem nesta manhã, os que ouviram o Evangelho é o tema da nossa mensagem e eu convido você a ir na carta de Paulo, a ir à carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo de número 14. Os que ouviram o Evangelho. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 14. Assentados como vocês estão, eu convido você a que me acompanhe na leitura do texto que começa dizendo assim, em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Uma vez mais, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Deus bendito, nós te louvamos por aqueles que já ouviram o Evangelho e aqueles que já creram na mensagem gloriosa do Evangelho que consta da pessoa bendita de Jesus e daquilo que o Senhor Jesus realizou por nós de uma vez por todas. Deus, mas nós queremos te pedir nessa manhã por aqueles que já ouviram, mas ainda não creram. Nós queremos te pedir porque é o Senhor Deus quem gera fé no coração para a salvação. Então, setua Deus gracioso nessa manhã para com aqueles que escutam o Evangelho aqui presencialmente falando, aqueles que estão em casa e aqueles que iam de escutar em algum momento da história. Em o nome do Senhor Jesus. Em acontecendo isso, conceda-lhes, ó Deus, aquele gozo que só Tu podes dar. Aquela alegria indizível que só a salvação pode conceder ao coração aflito do pecador. E Deus tenha misericórdia de mim e tome a minha vida e use a minha vida e abençoe a noiva do Teu Filho aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu conversava com uma pessoa certa feita sobre a segurança da salvação. E eu dizia para aquela pessoa que eu tinha a segurança da salvação, que eu tinha certeza da minha salvação. E eu dizia que eu estava certo que se eu morresse naquele momento, a nossa conversa caminhava por essa via, eu dizia que se eu morresse naquele momento, eu sabia que eu iria para o céu. Dizia aquela pessoa que se o Senhor Jesus voltasse naquele momento, eu iria para o céu. E ele olhava atentamente com os olhos arregalados e assim que eu terminei a minha fala, ele não titubeou e disse, você é arrogante, você é arrogante, nenhum homem, nenhum pecador pode fazer uma afirmação como esta que você está fazendo. E nós continuamos tabulando ali a nossa conversa e ele então apresentou as argumentações dele, as argumentações que ele entendia que eram positivas e eu tive que apresentar qual era o fundamento da minha segurança. E na nossa conversa eu pude mostrar para ele com base nos argumentos e naquilo que ele pensava que dava sustentação para a confiança dele e aquilo que dava sustentação para a minha confiança e para a minha afirmação. na percepção dele, na teologia dele, nas crenças dele, ele pensava que uma pessoa para ir para o céu, ela tinha que ser uma pessoa reta, uma pessoa perfeita, uma pessoa que não mentia, uma pessoa que era fiel na sua relação conjugal, uma pessoa que saudava e levava a sério seus compromissos, uma pessoa que não tinha matado, uma pessoa que não bebia bebida alcoólica, uma pessoa que não fumava e ele foi elencando essas várias coisas que está dentro do contexto da fé ou da religiosidade popular brasileira. E eu disse a ele que diferente do que ele estava argumentando e colocando como pressuposto, como fundamento da convicção que ele entendia, que isso sim dava condição à pessoa para dizer que tinha certeza da salvação, eu disse a ele que a minha confiança não repousava no que eu fazia, no que eu deixava de fazer, mas sim repousava naquilo que uma pessoa fez por mim. Lá na cruz do Calvário, uma pessoa que assumiu o meu lugar, uma pessoa que tendo assumido o meu lugar no madeiro, levou os meus pecados, aplacou a ira de Deus e conquistou para mim eterna redenção. Eu disse para ele, portanto, que a minha confiança, a minha segurança não se alicerçava nas minhas virtudes, nos meus méritos, nem nas minhas boas obras, mas na obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E ao argumentar, eu estava mostrando para ele que prepotente, orgulhoso é uma pessoa que pensa que pode ter algum tipo de segurança para ir para o céu, para viver na eterna morada de Deus com Deus, por conta das suas virtudes. Isso sim, uma pessoa que pensa que ela é salva, ou que ela será salva, ou que ela irá para o céu, de acordo com essas virtudes, com essas coisas que nós conhecemos e que as pessoas falam, e algumas vezes, equivocadamente, por conta do engano do nosso coração, até nós, em algum momento, pensamos que são essas coisas que nos conferem a prerrogativa de irmos para o céu e morar com o Senhor nosso Deus. É um equívoco. Não é em razão dessas questões. É em razão da obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E se tem um texto, dos muitos textos que nós temos, que pavimentam, que solidificam essa verdade da segurança, da salvação, esse texto que Paulo está fechando a sua argumentação sobre a salvação, é um texto que traz muito alento para o nosso coração, irmãos. Esse texto é um texto consolador. É um texto no qual nós devemos nos apegar. Nós devemos conhecer e deixar com que ele faça parte da nossa existência, esteja entranhado nas nossas vísceras, no nosso coração, na nossa mente. A nossa vida precisa estar encharcada das escrituras e esta porção da escritura é uma porção que não pode faltar, que não pode fugir do radar do nosso conhecimento e das nossas convicções. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vem argumentando sobre a salvação. E ele vem na sua argumentação, mostrando para a igreja de Éfeso, esta obra maravilhosa. Ele já começa o capítulo de número 1, versículo 3, dizendo Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Só aqui nós já temos um alicerce da segurança da salvação. Qual seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você e eu, de nascermos, de virmos a este mundo, Deus havia nos escolhido. Nos escolhido em Cristo. Nos escolhido para sermos seus filhos, membros da sua família. Então, no fato de que Deus o Pai nos escolheu e nos amou com amor eterno, já é um alicerce profundo, sólido, para dizer para alguém que respondeu a mensagem do Evangelho que ela pode sim ter a certeza da salvação. Porque essa pessoa que nos escolheu é uma pessoa eterna. Essa pessoa que nos escolheu é uma pessoa fiel. Essa pessoa que nos escolheu é imutável. É imutável que a decisão que ela tomou, que essa pessoa tomou, a pessoa de Deus, o Pai, e que consta nos seus decretos, é algo que você precisa conhecer. É algo que você precisa assimilar. Porque nos momentos dos embates da vida, das dúvidas que assaltam o nosso coração, você precisa trazer à memória esta verdade gloriosa do que Deus o Pai fez. Então veja que essa verdade a priori, ela está fora de nós, ela é atemporal. Ela aconteceu antes de Deus lançar os fundamentos do mundo. Mas você vai perceber que na construção, na argumentação de Paulo, Paulo vai dizer que Deus o Pai contemplou o Deus o Filho nessa redenção. Para mostrar que as três pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão envolvidas na nossa salvação eterna. Porque tendo o Pai escolhido-nos na eternidade, Ele enviou o Seu Filho Jesus no tempo, na história. Ele se fez um de nós, e ao ter-se encarnado, ter-se feito um de nós, Ele foi para a cruz. E na cruz morreu a nossa morte, na cruz levou as nossas culpas, na cruz fez aquilo que nós não poderíamos fazer, e assegurou-nos definitivamente, eterna redenção, no amado Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. E agora, portanto, Paulo caminha e fala da pessoa bendita do Espírito Santo, que também está envolvida na nossa salvação. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É um plano eterno. É um plano gracioso. É um plano soberano de Deus. para alcançar os seus e conceder aos seus salvação bendita e eterna. Obviamente, que quando Paulo faz essa maravilhosa, essa graciosa argumentação, Paulo está com isso mostrando que a salvação é uma ação soberana exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. É Deus agindo. É Deus executando o que nós não podíamos executar. É Deus fazendo tudo o que o pecador não poderia fazer. É uma obra soberana. Exclusiva de Deus. Mas se por um lado é verdade isso, por outro lado, a salvação também é uma responsabilidade inteiramente humana. E por que nós podemos perceber isso? E podemos dizer isso? Porque é necessário ao homem ouvir. Ele tem que ouvir o Evangelho. E ele tem que crer no Evangelho. Essa é uma responsabilidade humana. E é o homem que tem que responder a mensagem do Evangelho. É uma obra inteiramente soberana de Deus. E ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de dizer que é também uma obra de responsabilidade humana. Eu sei. Não é fácil, às vezes, para essa nossa cabecinha pequena harmonizar essas verdades. Mas elas estão aqui. Elas estão nas Escrituras. E nós não podemos deixar de frisar tanto uma quanto a outra. Se elas estão aqui, nós temos que dar conta delas. E temos que, por isso, por essa razão da responsabilidade do homem, notificar os homens a necessidade de que eles tenham que se arrepender, de que eles tenham que crer no Evangelho, que esta é a única solução que pode arrancá-los da perdição eterna, do inferno, do fogo do inferno. E é o teólogo britânico John Stott que diz o seguinte. Que ninguém diga que a doutrina da eleição pela soberana vontade e misericórdia de Deus, por mais misteriosa que seja, torna desnecessário o evangelismo ou a fé. Pelo contrário, a doutrina da eleição faz todo sentido para a igreja cumprir a sua missão evangelística. E faz todo sentido dentro do âmbito que o Evangelho reivindica do homem arrependimento e fé. É necessário a igreja pregar o Evangelho. A igreja levar as boas-novas do Evangelho. E é necessário igualmente que aqueles que ouvem o Evangelho creiam e se arrependam para que possam receber o perdão de Deus e a vida eterna que é oferecida em Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está fazendo, portanto, nesses dois últimos versículos, ele está mostrando que os efésios tiveram que ouvir. Vejam vocês que o texto diz assim em quem também vós depois que ouvisteis. Obviamente que essa introdução do versículo 13 está amarrada, conectada ao versículo 12 quando ele finaliza o versículo 12 diz assim a fim de sermos para louvor da sua glória nós muito provavelmente fazendo alusão aos judeus Paulo era um judeu nós os que de antemão esperamos em Cristo e aí ele faz a transição a amarração para aqueles irmãos que pertenciam à igreja de Éfeso gentios e ele diz em quem também vós nós judeus em quem também vós gentios depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação só que para ouvir isso pressupõe uma outra coisa ou seja pressupõe que a igreja tem que pregar o evangelho para que o evangelho chegasse à cidade de Éfeso alguém teve que levar o evangelho à cidade de Éfeso as boas novas tiveram que chegar lá a palavra da verdade teve que ser conhecida naquele contexto para destronar a mentira que reina e que faz com que as pessoas fiquem iludidas enganadas nas suas trevas nos seus pecados nas suas malignidades a palavra da verdade o evangelho da salvação teve que ser conhecido teve que ser ouvido pelas pessoas pela cidade de Éfeso e ali pessoas que ouviram vieram a depositar sua confiança no Senhor Jesus Cristo os efésios tiveram que ouvir mas antes de ouvir teve que ter uma dinâmica uma diligência de pessoas que já tinham recebido o evangelho que entenderam que a ordem do rei dos reis do Senhor dos senhores daquele que está acentuado à direita de Deus o Pai precisa ser cumprida o evangelho precisa ser anunciado o evangelho precisa chegar as pessoas para que elas sejam notificadas para que elas saibam do grande amor de Deus eles ouviram e os efésios tendo eles ouvido a verdade a palavra da verdade o evangelho da salvação e aí vem o resultado disso tendo nele também crido tendo nele também crido o que nós percebemos aqui queridos irmãos é que não basta ouvir o evangelho é que não basta assimilar intelectualmente o evangelho é que não basta saber informações sobre o evangelho isso pode ser até bom do ponto de vista da informação que chega que deixa o indivíduo numa outra condição de não ser ele mais ignorante quanto a verdade do evangelho mas isso por si só não resolve eu temo que tenha pessoas no seio da comunidade da fé que já ouviu o evangelho muitas vezes e escuta novamente e entretanto ainda não conseguiu ser despida da sua autoconfiança continua confiando em si mesma continua confiando nas suas obras na sua justiça e assim continua perdida porque ainda não creu no senhor Jesus e naquilo que o senhor Jesus realizou na cruz do calvário e é importante dizer como que Paulo qualifica a palavra da verdade e o evangelho da salvação note que o apóstolo Paulo coloca um artigo definido ele define ele coloca a palavra da verdade não é uma palavra da verdade entre muitas outras palavras é a palavra da verdade e é muito provável que nessa carta quando Paulo usa essa expressão a palavra da verdade ele esteja fazendo a conexão com a revelação do evangelho que outrora estava escondido dos gentios que ele chama nessa carta por mais de uma vez de o mistério que foi revelado em Cristo e agora ele diz que a palavra da verdade é esta revelação em que ele avança e vai chamar o evangelho o evangelho não é um evangelho entre muitos outros evangelhos um evangelho entre muitos outros evangelhos deve ser considerado anátema quem anuncia um outro evangelho a igreja é chamada para anunciar o evangelho a singularidade a exclusividade do evangelho e se você quer uma definição do evangelho nós podemos trazer a síntese do evangelho na carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 que eu chamo a sua preciosa atenção para que você vá até este capítulo capítulo de número 15 quando Paulo vai fazer uma longa argumentação sobre a ressurreição a doutrina da ressurreição versículo de número 3 e versículo de número 4 aliás permita-me ler também o 1 e o 2 quando Paulo se dirige à igreja dizendo assim irmãos venho venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais por ele também sois salvo se retiverdes a palavra tal como vula preguei a menos que tenhais crido em vão e aí Paulo diz assim antes de tudo vos entreguei o que também recebi agora veja só que Paulo vai sintetizar o evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras o evangelho é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou é isso que Paulo então está falando para a igreja de Éfeso vocês ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação o que é o evangelho o evangelho é a verdade que consta que enquanto profecia e enquanto fato histórico Cristo morreu por conta dos nossos pecados Cristo foi pregado na cruz Cristo carregou e teve a coroa de espinho Cristo foi humilhado Cristo sofreu a nossa dor Cristo levou a nossa enfermidade Cristo aplacou a ira de Deus porque assumiu o nosso lugar na cruz e ele foi sepultado mas a morte não pôde retê-lo no terceiro dia ele venceu a morte ele ressuscitou o túmulo está vazio e ele está assentado à direita de Deus o Pai Cristo está vivo isso é o evangelho aquele que venceu a morte porque venceu a morte que a demonstração suprema do amor de Deus é a pessoa em quem nós devemos crer e na obra que ele realizou na cruz do calvário definitivamente Paulo então diz para essa igreja em quem vós depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido quem é ele é Cristo que o versículo 12 termina e que Paulo introduz o 13 esperamos em Cristo e aí ele fala em quem também vós nesse Cristo que nós esperamos e esse Cristo que foi a mensagem maravilhosa que chegou até vocês na cidade de Éfeso e que vocês responderam e que vocês entenderam e responderam com fé crendo nele é este Cristo que traz salvação que concede vida eterna a vocês e a todos aqueles que creem e aí o que aconteceu com aqueles que ouviram o evangelho o que aconteceu com aqueles que ouviram o evangelho tendo eles ouvido e crido e aí Paulo usa aqui duas figuras maravilhosas relacionadas a pessoa do Espírito Santo que dão essa segurança para o cristão para aqueles que responderam a primeira figura é a figura do selo quando ele diz o seguinte olha depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fosse selados com o Santo Espírito da promessa na cidade de Éfeso que era uma cidade que transportava onde as pessoas compravam muitas madeiras aqueles que faziam a aquisição de madeira então tinha o selo para carimbar a madeira que fora comprada para dizer que agora aquela madeira era de propriedade daquela pessoa que tinha feito a aquisição tinha ali como a marca também esse conceito de selo estava relacionado àquelas cartas aquelas correspondências que circulavam e vocês já viram certamente naqueles filmes épicos de uma autoridade por exemplo de um rei e que vinha com o seu anel naquela cera imprimia ali o seu anel e colava então aquela carta aquela correspondência que tinha que chegar mostrando a autenticidade e que aquela carta não podia ser inviolável tinha que chegar intacta no seu destino essa ideia de selo de marca de legitimidade de autenticidade mas mais do que isso dentro desse contexto esse conceito selados com o espírito tem a ver com a propriedade exclusiva o que Paulo está dizendo que depois que aqueles irmãos ouviram o evangelho depois que aqueles irmãos creram no evangelho eles agora são propriedades exclusivas de Deus eles pertencem a Deus eles tem a marca de Deus e a marca de Deus no cristão é a terceira pessoa da trindade é o espírito santo de Deus quando então um cristão que respondeu ao evangelho disse eu creio que eu vou para o céu se morrer se Cristo voltar agora não importa de que jeito é o certo é que eu vou para o céu porque eu sou propriedade de Deus eu pertenço a Deus eu tenho a marca de Deus e a marca de Deus é a terceira pessoa a pessoa bendita da santíssima trindade o espírito santo da promessa e ao fazer a menção de que os cristãos foram selados com o santo espírito da promessa bem provavelmente Paulo está fazendo alusão aquilo que os profetas falaram sobre a vinda do espírito santo que ele haveria de vir que ele haveria de estar na igreja que ele haveria de habitar os crentes a promessa essa que foi enfatizada também por João Batista depois pelo próprio Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus ele falou para os crentes isso é maravilhoso irmãos isso é maravilhoso isso é alentador vocês sabem que a título de exemplificação que nós brasileiros ainda não avançamos na nossa mentalidade ecológica de cuidado com as coisas e etc e tal então a gente vê não é incomum a gente vê no contexto urbano em algumas cidades aqueles terrenos baldios em que o vizinho por falta dessa mentalidade essa consciência ecológica ele então sai disfarçadamente de manhã pega o seu lixo é sabido que isso acontece e lança ali naquele terreno baldio que está ali como que a mercê e aquilo atrai roedores insetos e o odor permanece ali insuportável até que o dia em que o proprietário alguém toma uma iniciativa e chama uma máquina e remove todo o entulho e limpa aquilo e ornamenta aquele lugar e constrói um muro e pinta de branco e coloca na frente do muro em letras garrafais para todo mundo ver de longe dizendo propriedade exclusiva propriedade particular proibido jogar lixo eu quero te dizer que uma pessoa antes do encontro com Cristo é uma pessoa assemelhante a um terreno baldio vulnerável aberto escancarado para receber tudo enquanto é porcaria além da fonte que produz coisas imundas ele está vulnerável e aberto susceptível às ações do diabo e do mundo mas num determinado momento escuta a palavra do evangelho e essa pessoa agora é blindada é cercada é propriedade de Deus e o maligno não pode mais tocar nessa pessoa eu quero te dizer que se você ainda não teve um encontro com Cristo você está vulnerável você não está debaixo da guarda de Deus você não está debaixo da proteção do abrigo do reino de Deus mas se houver uma decisão nessa manhã a palavra de Deus lhe assegura que você estará guardado que você tornar-se a propriedade exclusiva de Deus e haverá a marca de Deus em você o Espírito Santo Deus o selará Deus deixará a marca dele em sua vida no seu coração e o Espírito passará a habitar em você ah Paulo está dizendo o que aconteceu com os que ouviram o Evangelho e creram o Evangelho eles foram selados com o Espírito Santo da promessa bendito seja Deus e aí Paulo avança para o versículo de número 14 e usa mais uma figura ele diz o qual o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória volte perceba que essa segunda linguagem está atrelada também a pessoa do Espírito Santo o qual ele acabou de falar do Espírito forcelado com o Santo Espírito da promessa o qual é o penhor o Espírito Santo é o penhor eu fico impressionado com esse texto porque nós fizemos na introdução uma 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 pequena descrição de quem é Deus pontuando pelo menos três atributos de Deus Deus é eterno quem é a pessoa que te escolheu antes da fundação do mundo é a pessoa eterna Deus pessoa não criada o que ele é mais eu disse ele é estão aqui comigo ele é fiel terceiro atributo que eu mencionei ele é imutável estamos falando de prerrogativos de características de Deus mas é esse Deus que quando nós cremos que nos selou com seu Espírito Santo disse eu quero deixar uma garantia que eu não mudo eu não volto atrás eu não volto atrás você é fraco mesmo você titubeia mesmo o que você fala comigo nem sempre você cumpre mas eu não volto atrás eu não volto atrás e eu quero deixar uma garantia para você para que você saiba que este plano vai ser concretizado minuciosamente todos os detalhes nada deixará de ser cumprido de ser realizado aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus eu quero deixar para você seu pecador o meu Espírito como penhor como garantia o menino que está namorando em determinado momento chega para para a moça e fala a partir de hoje eu quero avançar eu quero deixar um anel como garantia que eu vou casar com você claro que todos esses exemplos que nós usamos às vezes é muito aquém mas o anel do noivado é alguma coisa não é o casamento o anel do noivado não é o casamento mas é para dizer o seguinte nós vamos levar adiante nós vamos consumar eu empenho a minha a minha palavra eu deixo esse anel essa joia aqui com você ou essa linguagem que foi extraída do mundo comercial de alguém que fazia aquisição e já pagava a primeira parcela dava o sinal você compra vai comprar um imóvel você dá o sinal x% é essa linguagem que ele está utilizando mas num patamar mais elevado porque trata-se de Deus do Deus a quem a Bíblia começou falando aqui no versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e ele faz vai catalogar essas bênçãos e de repente ele diz esse Deus que nos selou com o seu Espírito nos doou o seu Espírito nos deu o seu Espírito como garantia da nossa herança eu não volto atrás e note irmãos como nós temos na nossa Bíblia o texto diz assim o qual é o penhor da nossa herança até o resgate você sabe aquele dia que você fraqueja e você está enfraquecido aquele dia o Espírito não sai e deixa você sozinho não ele é o penhor até o resgate não é por um momento não é por uma circunstância não é para aquele momento em que você está no topo da vida cristã é nos momentos também dos vales da vida das fraquezas das dúvidas aquele momento que a gente vai como que cambaleando rumo ao céu é nesse dia também até o resgate uma vez uma senhora me procurou e estava aflita e dizia pastor me parece que eu perdi a salvação e eu perguntei por que a senhora pensa desse jeito porque eu não sinto mais a presença de Deus não sinto o Espírito Santo eu falei minha irmã a promessa de Deus o que Deus fez e o que Deus doou a senhora como garantia não tem a ver com o que a senhora sente não é o que a senhora sente que determina que a obra de Deus está sendo efetivada na sua vida que a senhora tem salvação ou não é o fato de que Deus nos selou e nos doou o seu Santo Espírito como penhor como garantia da nossa herança eu termino eu termino me dirigindo a você essa manhã eu quero me dirigir aquele que ainda não havia ouvido o Evangelho mas que ouve agora o Evangelho você que não tinha tido a oportunidade de ouvir a palavra da verdade o Evangelho da salvação mas que nessa manhã escuta o Evangelho da salvação a você eu digo creia em Jesus nessa manhã e naquilo que Jesus realizou lá na cruz do Calvário definitivamente de uma vez por todas e você será selado com o Espírito de Deus e você vai se tornar propriedade exclusiva de Deus particular de Deus e você vai receber o penhor da garantia de que você será salvo de que você é salvo e será salvo de que você vai receber perdão para os seus pecados que você vai receber vida e vida eterna nessa manhã em Cristo Jesus e eu quero me dirigir a você que já tinha escutado o Evangelho e já tinha crido o Evangelho você já tem o selo você já tem a marca de Deus você já tem o penhor e você não precisa ter medo sabe por quê? porque nessa maratona você vai cruzar a faixa de chegada e vai receber a coroa da vida eu quero convidar você a ficar em pé e o nosso pastor para orar conosco e o chão